Olá e vamos aos destaques do Giro de Política desta quinta-feira. A governadoria enviou à Assembleia Legislativa de Goiás o projeto de lei que propõe que preso pague pelo uso de tornozeleira eletrônica. A proposta, assinada pelo governador Ronaldo Caiado, segue exemplo já adotado em outros estados brasileiros, como Santa Catarina e Mato Grosso. No projeto de lei, o parecer da Central Integrada de Monitoração Eletrônica da Gerência de Segurança e Monitoramento também aponta que a prestação de serviços de disponibilização do equipamento ao detento demanda o valor de R$ 245,00 por mês ao Estado. O parecer destaca ainda que, para atender à demanda existente hoje, são necessárias 10 mil novas tornozeleiras. Dessa forma, a medida proposta tem o objetivo, além de reduzir os custos, possibilitar a ampliação da política de monitoração eletrônica em Goiás. Durante a entrevista coletiva no Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou o Senado por quebra de acordo sobre a mini-reforma trabalhista. Segundo Lira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, o procurou para propor um acordo entre as casas e relatou que a proposta era de o Senado aprovar a medida provisória, retirando a parte que altera a CLT. Lira e outros líderes da Câmara teriam aceitado a sugestão. No entanto, o Senado acabou rejeitando completamente a medida provisória. Mesmo com a crítica, Arthur Lira negou que houvesse uma tensão entre Câmara e Senado. E mudando de assunto, a Prefeitura de Goiânia propõe a redução do IPTU para 45% na capital. Isso se a Câmara aprovar até o dia 30 o novo Código Tributário Municipal. Classificado pelo prefeito Rogério Cruz como o código tributário mais social que Goiânia já teve, o projeto de lei será submetido ao Parlamento já na próxima semana. Uma das principais deformações que o novo CTM se dispõe a corrigir é em relação às zonas fiscais, que considera a localização do imóvel como um dos fatores que definem o custo do IPTU. A vigência das zonas fiscais, instituídas em 1975, é o que faz com que imóveis de alto, médio e baixo padrão, situados na mesma localidade, paguem a mesma alíquota do imposto predial e territorial urbano. Com o fim das zonas, propriedades com o mesmo valor venal, independente do bairro onde se localizam, pagarão o mesmo valor de IPTU. A Câmara dos Deputados aprovou ontem proposta que suspende a obrigatoriedade de escolas e instituições de ensino superior a cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos neste ano devido à pandemia da Covid-19. O projeto também estabelece que as instituições de ensino sigam todos os protocolos sanitários quando houver aulas. A previsão é que essa medida, se aprovada pela Câmara e Senado, estejam em vigor até o fim do ano letivo de 2021. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. O nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã!